Música No Mundo Soja de hoje vamos entender como as cultivares bloc ajudam no combate aos percevejos. Vamos mostrar os resultados alcançados com melhoramento genético aplicado na lavoura e na experiência de quem já usa tecnologia no manejo do complexo de percevejos. O convidado especial para falar deste assunto é o Adeneide Freitas Bueno, entomologista da Embrapa Soja. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e é um grande prazer estar aqui falando um pouco da tecnologia que a Embrapa tem colocado no campo. Bom, para que a gente possa começar eu gostaria de entender de que maneira que vocês estão utilizando essa tecnologia e também a sugestão do nome. Por que que ela exatamente chama esse nome específico, bloc? Tá bom. Percevejo hoje é a principal praga da cultura da soja e é muito difícil controlar. Os inseticidas têm grandes dificuldades, são poucos inseticidas, populações resistentes. Então a Embrapa vem selecionando, com a equipe de melhoramento genético, cultivares de soja que apresentam maior tolerância a esse ataque dessa praga. O que significa isso? Significa que nas mesmas condições de campo, na presença do inseto, essa cultivar não vai ter perdas de produtividade, pelo menos não as perdas que são comparadas com as cultivares que não são bloques. Isso é uma vantagem bastante grande, traz uma segurança para o produtor bastante grande. Por que do nome bloque? Na verdade, foi uma pesquisa de opinião e o nome bloque, até pelo seu significado de bloquear um pouco o ataque do Percevejo, foi o nome mais votado e daí o nosso pessoal de marketing também achou que esse nome casou bem e o produtor começou a gostar do nome, então foi mais por essa linha que acabou sendo escolhido o nome bloque, porque representa muito bem esse impedimento ao ataque da praga, vamos dizer assim. Já até popularizou, então podemos dizer aí o nome, né? Fica mais fácil até de entender e quando o produtor já pensa em bloque, ele já sabe que a praga ali já está bem isolada, né? Para entender um pouquinho melhor, quanto tempo demorou essa pesquisa para que vocês conseguissem essa cultivar, ficar mais resistente à praga? A Embrapa Soja, ela tem um histórico desde a sua fundação de melhoramento genético e lançar os cultivares. Então, ela vem selecionando há muitos anos e daí pode ser a pergunta, mas por que demorou tanto assim para vir para o campo? Porque o cultivar bloque não basta apenas a planta ser tolerante ou o Percevejo não prejudicá-la para ela ser lançada, porque tem que combinar duas características importantes, tolerância à praga, mas também alta produtividade competitiva com os melhores cultivares que estão aí no mercado. E muitas vezes, no melhoramento genético, essas duas características, elas são antagônicas. Se você seleciona um cultivar resistente, que a praga não ataca tanto, esse cultivar normalmente é menos produtivo. Então, é por isso que demorou bastante tempo, décadas, para a Embrapa Soja aí. Ano passado, foi em julho do ano passado que ela lançou os primeiros cultivares bloque. Hoje, a gente tem três cultivares já, um RR, um BT e um convencional, e a expectativa é, cada ano, vir trazendo agora novos cultivares, com características diferenciadas, porque isso também é importante, que adaptada ao cultivo nas mais diferentes regiões do país. Então, ano a ano, agora, a Embrapa vai estar colocando novos cultivares que têm esse selo bloque no mercado. E em quais as regiões aí do país, como você tem falado, vocês conseguiram identificar que a cultura mais se adapta aí à questão dos ataques aos percebeiros, que vocês conseguiram ter mais controle a partir do momento que vocês começaram a utilizar essa tecnologia? Hoje, esses três cultivares bloques que estão lançados no mercado, eles não são adaptados ainda para ser plantados em toda a área que se planta a soja no país. Porque a gente tem soja desde o Rio Grande do Sul, desde o Sul até o Norte do país. Então, principalmente na região do Cerrado, onde a praga é importante, precisa sim estar lançando novos cultivares, mais bem adaptados para aqueles locais. Mas a expectativa é, na próxima safra, já ter novos lançamentos. Então, ainda não cobre 100% da área cultivada, mas isso não deve demorar mais uma ou duas safras e daí os cultivares bloques, pelo menos um cultivar bloco vai ser adaptado para a sua região. Então, você vai ter, todo o produtor do país inteiro vai poder ter a opção de adotar um cultivar bloco se ele tiver problema com o percevejo. Agora, o que é importante dizer é que, na presença do percevejo, você realmente vê o benefício do bloco, que é não ser atacado pela praga. Mas, na ausência do percevejo, os cultivares bloques em si também são altamente produtivos. Então, são cultivares que teriam qualidades para serem adotadas, mesmo aonde você não tem problemas com o percevejo. E, no caso, por exemplo, o que o manejo integrado tem a ver, então, com essa tecnologia? Quando você diz aí que a prevenção é importante, ou seja, quando você já sabe exatamente aonde tem a praga e como colocar essa tecnologia para evitar perdas, de que maneira o manejo integrado ajuda em tudo isso? A ideia do manejo integrado de pragas, quando a gente fala em manejo integrado de pragas, é você ter uma garantia produtividade e a qualidade dessa produção, entretanto, você também ter toda uma questão de sustentabilidade, menor uso de inseticidas. Então, você garante a produção, mas garante a preservação do meio ambiente, dos serviços ecossistêmicos, abelhas, todos os insetos benéficos ali. Então, quando é importante para o manejo, eu ter mais de uma ferramenta para manejar praga, porque a medida, no caso do percevejo, até então, até ser lançado o cultivar bloco no ano passado, a única ferramenta que eu tinha para controlá-lo seria inseticida. E mesmo inseticida, eu tinha poucas opções de mecanismos de ação diferenciados. Até tinha marcas diferentes, mas todos eles tinham o mesmo modo de ação. O modo de ação é a maneira que o inseticida mata o inseto. Com isso, o que acontece? Seleciona insetos resistentes. Isso era um problema, é um problema ainda, não era, mas é um problema ainda muito sério para o percevejo. É como no caso da medicina humana, por exemplo, se a gente toma muito antibiótico, as bactérias vão ficar resistentes, eu vou ter, às vezes, uma superbactéria no meu organismo. Mesma coisa, eu acabava usando muito inseticida, só tinha aquela ferramenta, eu estava criando super insetos no campo. À medida que eu tenho outras ferramentas, e agora eu tenho plantas tolerantes a por cervejo, eu começo a manejar mais racionalmente, reduzir o uso de inseticidas, e com isso eu tenho um ambiente, uma agricultura mais equilibrada e mais sustentável. Tudo aquilo que o consumidor vem demandando, menor uso de agrotóxico, alimentos mais saudáveis, é isso que o cultivar bloco vem oferecer ao consumidor. É bem interessante quando você fala sobre isso, do manejo sustentável, ou seja, a redução cada vez mais de inseticidas, você tem aí uma tecnologia que não dispensa ainda o uso dos produtos, mas que consegue ter um controle biológico utilizando do olhar, ou seja, de como realmente consegue fazer um controle mais sustentável, adaptável à lavoura. Como que os pesquisadores conseguem fazer esse equilíbrio entre o uso adequado do inseticida e a questão da adaptação ali na lavoura para não prejudicar tanto essa sustentabilidade como você disse? É muito importante fazer o monitoramento. É igual quando uma pessoa vai no médico, você não sai no médico com uma receita de tomar remédio e um tratamento. A primeira coisa que um médico vai fazer é pedir exames e às vezes vários exames para você ter um diagnóstico perfeito e daí saber o que usar, quanto usar e quando usar. Nós agrônomos, pesquisadores, agrônomos de campo, nós somos os médicos da lavoura. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer são os exames, que é o monitoramento da lavoura. Só monitorando a lavoura eu vou saber quanto de inseto eu tenho para saber quando que eu preciso aplicar inseticida, que inseticida aplicar e quando realmente o inseticida é necessário. Fazendo esse uso racional do inseticida, é isso que o manejo entrega para o produtor, um uso menor de inseticida. Com isso, o controle biológico, natural, os organismos benéficos, eles vivem melhor na lavoura e a própria lavoura ela fica, ela vai ter menos pragas. Quantos pesquisadores participaram aí desse processo para chegar a essa nova tecnologia? Ou seja, há um estudo, como você disse, que demanda um certo tempo para vocês encontrarem aí esse controle biológico e que também tem que ter profissionais especialistas, que envolve todo um corpo técnico aí da Embrapa para poder fazer esse trabalho. Quantos profissionais foram envolvidos aí especificamente para a tecnologia Bloch? Só na equipe de melhoramento, a gente tem próximo de 10 pesquisadores, mais a equipe de entomologia, porque foram equipes multidisciplinares que acabaram trabalhando o melhorista que fazia parte genética da seleção da planta e os entomologistas que são aqueles mais especializados no meu caso, por exemplo, no inseto em si, né? Aqui da Embrapa Soja. Mas agora a gente tem colegas melhoristas e entomologistas de outras Embrapas que vão começar a participar do projeto para expandir isso para o Brasil inteiro, tá? Então, a Embrapa tem mais de 43 unidades espalhadas e Soja está espalhada no Brasil hoje, então, muitas dessas 43 unidades trabalham com Soja e daí vai ter melhoristas e entomologistas que vão dedicar parte do seu tempo para poder levar essa tecnologia para todo o Brasil. Então, são dezenas de pesquisadores envolvidos. Vocês têm percebido esse ao longo dos anos que os produtores eles têm buscado cada vez mais essas novas tecnologias para evitar tanto o uso de inseticidas no combate às pragas? A Embrapa sim, em diversos eventos eu tenho observado que vocês sempre estão apresentando novidades, estão trazendo as tecnologias, colocando tudo isso à disposição dos produtores e por parte deles. Vocês têm observado uma procura nos últimos anos de interesse maior para que realmente tenha um equilíbrio melhor, uma cultura mais saudável aí no campo? Sim, os produtores estão sim buscando isso cada vez mais, até por uma própria exigência do mercado consumidor, então a gente vê propagandas às vezes contra o uso abusivo do agrotóxico, pessoas que são influenciadores falando a importância de não abusar do uso do agrotóxico, a Embrapa se preocupa bastante com isso, com a agricultura sustentável, porque isso garante a agricultura de hoje e a agricultura do amanhã, então essa é a visão nossa dos pesquisadores da Embrapa, pensando numa alta produtividade hoje, mas numa continuidade de uma sustentabilidade a longo prazo, então a gente pensa no hoje, mas a gente está com o olho no amanhã, e os produtores, ninguém quer usar demais agrotóxico no campo, os produtores também não, até porque muitas vezes são eles que estão lá aplicando os agrotóxicos, então a busca por uma produção mais sustentável é uma busca por todos, o mercado consumidor exigindo, é importante que continua exigindo, os produtores buscando essas tecnologias, testando e até adaptando essas tecnologias do campo para atender aquele consumidor que está cada vez mais exigente, isso é fantástico, e nós pesquisadores cada vez mais evoluindo com as tecnologias para oferecer novas tecnologias que garantam alta produtividade e alta sustentabilidade, aliás, esses dois fatores é essencial para a nossa agricultura e é isso que a Embrapa tem feito. Bom, não é à toa que a gente tem observado toda uma evolução, inclusive da produção da soja e outros cultivares também aqui no Brasil, graças a essas tecnologias que são utilizadas pela Embrapa e outras empresas de pesquisa também. Vocês atribuem e usam também outras empresas do setor privado que colaboram para as informações, para que vocês possam estar trazendo cada vez mais novidades. Como é a participação da iniciativa privada em tudo isso? A Embrapa tem parcerias tanto com a iniciativa pública, com órgãos como o IDR aqui no Paraná, o antigo IAPAR, outras Embrapas, universidades e também com a iniciativa privada. Então, a gente tem diversos e não só parcerias nacionais como parcerias internacionais com Japão, Estados Unidos, China em diversos projetos. Apesar de muitas vezes esses projetos parecerem desconectados um com o outro, às vezes projetos para desenvolver cultivar, projetos para desenvolver uma tecnologia para adubar melhor a soja, apesar de muitas vezes parecer desconectado, na verdade a junção desses projetos é que vai acontecer lá no campo e vai dar o que? Um patamar cada vez mais alto de produtividade e é por isso que hoje o Brasil é o principal produtor de soja no mundo superando os Estados Unidos nessa safra e a ideia é que cada vez a gente continue produzindo cada vez mais e com uma sustentabilidade na produção agrícola com preservação diária com agricultura cada vez mais limpa e ainda continuando com as altas produtividades essa é a nossa meta e esse é o caminho que a Embrapa tem percorrido para entregar para o produtor isso é muito importante que você está falando porque até entrevistei um produtor aqui em Brasília que lhe disse que outros agricultores aqui da Argentina Paraguai Uruguai países até mais próximos tem vindo para cá para o Brasil para buscar essas novas tecnologias para pesquisar para entender o que nós estamos fazendo aqui para eles levarem para lá essa conexão internacional do que eles estão vindo para cá buscar realmente mostra o trabalho de vocês realmente isso está acontecendo vocês também recebem pesquisadores de outros países para poder vir aqui vasculhar o que nós estamos fazendo de bom para eles levarem para lá a gente não recebe pesquisadores só dos países vizinhos a gente recebe pesquisadores de todo mundo aqui do Japão Estados Unidos em produção de soja isso é um grande orgulho hoje o produtor de soja todos os pesquisadores de soja podem se orgulhar que soja hoje o Brasil é referência no mundo e a missão nossa é manter porque chegar lá foi difícil agora manter se manter nesse patamar como referência tenho certeza que vai ser ainda mais desafiador ainda mais agora contar com essa pandemia com esse vírus que tem mostrado que todo mundo tem que mudar a maneira do trabalho a maneira de como embalar o produto como transportar esse produto vocês ajudam também o produtor nessa questão não só da pesquisa das novas tecnologias mas como lidar com toda essa situação que todo mundo está vivendo ou seja a China cada vez mais fazendo restrição vendo se o produto realmente tem toda a garantia sanitária de que maneira vocês orientam os produtores nesse sentido também quando a gente a Embrapa Soja quando se fala em pesquisa de soja não se restringe ao campo o pós-colheita é uma linha de pesquisa extremamente importante então no meu caso por exemplo junto com outros colegas mais antigos que primeiro trilharam essa linha de pesquisa como o colega Lourine por exemplo que se aposentou recentemente o pós-colheita por quê? porque pragas existem depois da soja tirada no campo e levada para o armazém você pode ter pragas pode ter fungos bactérias que vão lá e vão estragar a soja então a gente tem linhas de pesquisa que é o pós-colheita a gente tem um time de pesquisadores que eu tenho até orgulho de participar da equipe que se preocupa com a pós-colheita com o armazenamento não só do grão de soja que daí vai para a alimentação mas como da semente de soja que daí vai para ser plantada no campo e daí precisa estar lá com alto vigor com toda sanidade porque senão isso vai comprometer a safra seguinte então a pesquisa é desde o plantio até o pós-colheita não para na colheita da soja bom já que nós estamos falando sobre essas questões sanitárias sobre realmente como tudo isso é mandado para outros países a exportação de soja tem crescido assim muito inclusive esse ano de 2020 diante de tudo que está acontecendo você pode observar que as exportações cresceram bastante o mercado está cada vez mais acendendo o que você espera para o próximo semestre diante dessas tecnologias que vocês estão empregando isso ajuda inclusive na questão de melhorar a produtividade no campo o que vocês têm de novidades para o próximo semestre com relação as barreiras que se colocam muitas vezes as exigências que os países exteriores fazem com a qualidade da soja o bloco que é o foco da nossa a nossa conversa hoje ajuda muito porque muitas vezes o que se acaba reclamando é de resíduos de inseticidas que acabam contaminando o grão e daí ao chegar lá num outro país ele acaba recusando aquela carga como cultivar e para se pensar em inseticida na soja percevejo é a praga que mais demanda inseticida hoje só no Paraná o produtor faz em média duas aplicações de inseticidas toda safra por causa do percevejo regiões mais quentes um pouco cerrado isso até piora chega a 3 3,5 aplicações de inseticidas toda safra e daí esse excesso de inseticida vai ser lá uma barreira fitossanitária às vezes a soja bloco vem trazer justamente uma tranquilidade maior para o produtor que vai ter menos problemas com percevejo vai poder reduzir o uso de inseticida para controle e até sua qualidade de produto final vai ser melhorada que é uma vai ser um efeito secundário aí desse melhor manejo do percevejo bom e para falar sobre isso vocês realizaram inclusive uma experiência lá em Toledo com o produtor João Vitor Rodrigues onde vocês colocaram lá BRS-103 IPRO como foi a experiência do cultivar lá na propriedade dele o que vocês puderam identificar inclusive da redução do ataque da praga lá no local a BRS-1003 IPRO ela é então uma cultivar bloco que associa também o IPRO que daí é a soja transgênica que tem as toquecinas que vão matar lagartas então além de ser tolerante a percevejo ela também mata as principais lagartas da soja e daí que além da característica bloco que é uma coisa importante bloco é a característica daquela soja de ser tolerante ao ao percevejo mas existe todo o melhoramento genético e uma caracterização da cultivar que vai além do selo bloco e daí a 1003 ela é uma cultivar que tem sido muito elogiada pelos produtores de forma geral que são outras características que vão além do bloco não é só pela sua tolerância a percevejo isso é um ponto que é o alvo aqui da nossa conversa de hoje mas ela também tem dado uma alta produtividade um bom engalhamento de plantas então outras características que é do cultivar que tem feito o produtor gostar não só de ela ter menos ataque do percevejo mas também apresentar outros benefícios lá e daí isso vai continuar sendo feito pelo melhoramento selecionando para outras características e sempre tentando ainda incluir o bloco porque daí isso vai ser o mundo perfeito vamos dizer o cultivar altamente produtivo e que ainda apresenta tolerância às vezes aos nematóides e além disso ele vai ter uma tolerância por cerveja então quanto mais coisas boas a gente conseguir juntar os melhoristas daí vai além um pouco do meu conhecimento de pragas eles conseguirem juntar todas as coisas boas num cultivar só mais adotado e mais elogiado pelos produtores esse cultivar vai ser por isso que o melhoramento não para nunca né tenho certeza que vocês vão continuar com essa pesquisa vendo a evolução e vai ter muito mais novidades com relação a esse cultivar eu quero agradecer aqui a sua presença a sua participação e muito obrigado pela entrevista e pelas informações que vocês trouxeram no programa de hoje eu que agradeço as informações e convido a todos para entrar em contato com a Embrapa se tiver qualquer dúvida e o ano que vem no final de julho do ano que vem a gente vai estar também realizando o Congresso Brasileiro de Soja que vai ser em Foz do Gaçu aonde a Embrapa junto com diferentes outras unidades de pesquisa e instituições vão estar mostrando as mais quentes novidades de tecnologia para a soja quem tiver pode consultar na internet seguir nossas páginas nas redes sociais e a gente está sempre à disposição para estar discutindo e levando a informação com qualidade para o produtor com certeza a Embrapa não para e para você que ficou conosco até agora muito obrigado pela sua companhia e também pela sua participação continue aqui na programação do Agro Mais o seu canal 100% Agroinformação até e se inscreve